Vim em tanta areia, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de setim, na mão direita, osas, vou levar. Olha a lua mansa se derramar, a lua descansa meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que o dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai, já não fiz a guerra por nem saber que essa terra encerra, meu bem, creio da raiz. Termina meu caminhão, só o amor me ensina amor, por onde for, quero ser seu pai. Edmundo nunca sabe bem o que faz, ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de pra cá me manifestar a confusão, que o chinelo no centro alceano botou, e se ajeitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, deixou a banheira para o banho tomar, foi para a cozinha e fritou um copão, e a água da banheira ele mexeu com a colher. Depois de passar a porta de dente no pão, foi se lavar na xícara de café. É demais, o homem não sabe o que faz, eu tenho pena do rapaz. O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. É demais, o homem não sabe o que faz, eu tenho pena do rapaz. O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. O Edmundo nunca sabe bem o que faz, ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de pra cá me manifestar a confusão, que o chinelo no centro alceano botou, e se ajeitando foi dormir no chão. É demais, o homem não sabe o que faz, eu tenho pena do rapaz. O Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais. É demais, o homem não sabe o que faz, eu tenho pena do rapaz. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, chorei. Não procurei esconder, todos irão fingirão. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dá hora, volta por cima, que eu quero ver quem dava. O homem de moral, mão fica no chão, nem quer que a mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder, todos irão fingirão. Pena de mim não precisava. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a poeira, dá volta por cima. Dar a volta por cima, que eu tenho, quero ver quem dava. Um homem de moral, mão fica no chão, nem quer que a mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora, por aí afora. Distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama, e depois reclama. Quantos seus desejos, já bem cansados, desagrados meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco, que isso pouco. Eu sei, eu tenho mil razões até para deixar de me amar. Não, mas eu não quero agir assim, é louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar. Eu tenho mil razões para lhe perdoar. Aí eu não sei se vou aturar. Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Meu amor, meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Deu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual a lua cheia Eu não posso pensar te perder A de mim esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz No momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai E o outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você fez E aí E aí Na hora do surfão Sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que o dia me fez te apaixonar Como alguém de uma falsa consideração E aí Você vai perceber que eu te trouxe uma boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a margem da vida foi para mim Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O mogo foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O mogo foi feito de samba De samba pra gente sambar E saí meu samba O ano inteiro Com pressur de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em retalhos de samba Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Disse lá pra mim Mas chegou O carnaval E ela não Destinou Destinou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Não pensei Não pensei que mentia A cabrocha Que eu tanto amei Sim Paz, 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 paz Paz, caligudu Paz, caligudu Paz, caligudu Paz, caligudu Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasanã, seu perder estranho Que sai agora às onze horas, só na manhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Lá, 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 lá Paz, 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 paz Paz, cá, ligudu, paz, cá, ligudu, paz, cá, ligudu Lá, 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 paz, 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 paz Paz, cá, ligudu, paz, cá, ligudu, paz, cá, ligudu, paz, cá Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver o melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de qual Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Vim, tanta areia, andei Na lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vi Vestido de cetim Na mão direita rosa Vou levar Olha a lua moça se deva amar A lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu fã Já não fiz a guerra Por não saber Que essa terra encerra Meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou Por onde for Quero ser Seu fã Sentindo frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá Dois pra cá A tua mão no pescoço As tuas costas vazias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vaziam No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandende no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com o barulho De uísque com o barulho Eu ouvi tua voz O morango São dois pra lá Dois pra cá Se o senhor não tá lembrado Dá licença de contar Aqui onde agora está Nesse artifício arco Era uma casa Veio um palacete A sobra dado Foi aqui seu moço Que eu Mato Grosso e o joca Construímos Nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Veio um zumbi com as ferramentas Que os donos mandou Deu bar Saudosa maloca Maloca querida Dia em donde nós passamos Dia feliz de nossas vidas Saudosa maloca E maloca querida Dia em donde nós passamos Dia feliz de nossas vidas Joga as cascas culões Joga as cascas culões Joga as cascas culões Cuscais, 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 cuscais Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais louco O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O mogo foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O mogo foi feito de samba De samba pra gente sambar Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzela Já tive donzela E até meritriz Mulheres cabece desequilibrada Mulheres confusas De guerra e de paz Mas vi uma dela Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando o tempo Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras Mas apenas Um pouco me dei E tu? Eu já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Casada Solteira e feliz Já tive donzela E até mire triste Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Fui começando bem Mas tudo teve um fim Sempre é um fim Você é Solta minha vida Na minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Fui começando bem Mas tudo teve um fim Você é Você é O solta minha vida A minha vontade Você é mentira Você é verdade É tudo que um dia Menino Menino que não sabe Menino que não sabe Você é verdade 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 É pequenina É pequenina Miudinha Quase nada Mas não tem outra Mais bonita no lugar Vai Bonhadeiro Que a noite já vem Guarda o teu gado E vai pra junto Do teu bem